É engraçado que às vezes as pessoas chegam para mim e falam o seguinte, mas Roberto, eu planejo, planejo, planejo e eu fico querendo o plano perfeito. E aí o que é que acontece? Eu termino demorando demais. O que é que eu devo fazer? Eu digo, é simples, faça. Planeje e faça, planeje e faça, planeje e faça. Não adianta ficar só planejando, buscando o plano perfeito, porque o mundo não é perfeito. E esse é o nosso papo de hoje. Olá, eu sou Roberto Gordilho. Estou aqui para lhe ajudar a se tornar um gestor ou uma gestora extraordinária da saúde, um profissional que alcança resultados acima da média de forma contínua e consistente e leva seu time ao sucesso. E aí muita gente chega para mim, muitos dos meus alunos chegam, Roberto, mas eu planejo, eu planejo, eu planejo e cada vez que eu planejo eu vejo que meu plano não é perfeito. Eu digo sim, e você está esperando o quê? Qual é a novidade? Nenhum plano é perfeito. Ele começa a se tornar perfeito quando você começa a rodar, começa a aprender. Então, para desse negócio de plano perfeito, implemente, aprenda, avance e a partir daí gere os ciclos de melhoria. É assim que funciona, é assim que o mundo funciona. Se você fica esperando, 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 não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar velhinho aí, velhinha, hum, 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 e não vai chegar a lugar nenhum. Então, vamos botar para rodar, galera, qual é o objetivo, qual é a meta? Vamos botar para rodar, ó, madeira para rodar, galera. E aí, o rodar é, ó, você vai aprender, você vai testar coisas novas, você vai integrar a melhor equipe. Agora, para isso, você precisa de dom, disciplina, organização e método. Porque planejar é fácil, você está sozinho, planeja, 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 não sai do lugar. Igual a esteira de academia, anda, 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 no final do dia, no final, acabou lá, uma hora de exercício, não saiu do lugar, não suporta aquele negócio. Então, o que é que acontece? Sensação de andar, você tem, ó, planejou, planeja o suficiente. Nós estamos num mundo muito rápido, não dá para fazer planos perfeitos. No mundo rápido, você planeja, executa, aprende, roda, melhora. Planeja, executa, aprende, roda, melhora. Planeja, executa, aprende, melhora. Esse é o ciclo. Então, para com esse negócio de ficar buscando o perfeito. Perfeição é resultado da execução, não do plano. A execução vai te levar à perfeição. Os ciclos de melhoria vão fazer com que cada ciclo seja melhor do que o anterior. Essa é uma grande meta. E outra coisa, só chega no objetivo, só chega no topo do Everest, quem anda, tá? Quem fica parado planejando, continua em casa assistindo Netflix. Você é o gestor, o líder Netflix ou você é o líder executor que vai bater meta, que vai entregar resultado e que vai se tornar o gestor ou a gestora extraordinária da saúde? Hora de decidir. E a decisão é simples, começa a executar. E aí, ó, me conta aqui nos comentários como é que você está andando, como é que isso está girando aí com você, tá bom? Me conta nos comentários que eu vou te ajudando a corrigir, tá bom? Valeu, muito obrigado e nos encontramos no próximo Momento Gestor Extraordinário.